A CIDADE NO BRASIL Quem é essa mulher da foto? Onde conseguiu isso? Ela é a sombra das fotos, não é? Quem é essa mulher? Me diz, ela conhecia você? Eu conheci ela na faculdade. O nome dela é Natri. Ela era muito quieta. Não tinha amigos. Todo mundo achava ela estranha. Eu tinha a pena dela. A gente namorou, mas eu não falei pra ninguém. Ela me amou muito. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Ela ameaçou cortar os pulsos. Eu não sabia o que fazer. Os meus amigos achavam graça. Como foi que eles se envolveram? Por que estão mortos? Eu acho que... O que eles fizeram? Eu não sei, eu... O Tom disse que ia cuidar do assunto. Depois disso, a Natalie sumiu. Eu nunca mais encontrei ela. E você não fez nada para impedi-los? Como deixou que isso acontecesse? O que é que eu podia fazer? O que é que eu podia fazer? Agora está todo mundo morto. E eu sei... Eu sei que você é o próximo.